Olá, bem-vindo ao canal Namastê 108. Hoje, 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 hoje eu vou ensinar pra vocês a respiração Ujai. Então se você viu o primeiro vídeo da série de Pranayamas, lá eu falei que eu não curto muito fazer esse Pranayama enquanto eu tô fazendo a aula. Eu gosto de pensar nele como um Pranayama separado, pra focar só nele. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e dá uma olhadinha na linha teórica sobre Pranayama. Respiração Ujai, como explicá-la? A gente não vê nenhum movimento externo, é mais uma ação interna, principalmente na área da nossa garganta. Principalmente por isso ele trabalha bastante com o chakra da comunicação, que é o nosso chakra que a gente tem aqui na garganta. Ele também tem vários benefícios, como aumentar a capacidade pulmonar, também é muito bom pra quem tem asma e outras doenças pulmonares. Então a respiração Ujai, quando eu aprendi ela, um menino lá do curso que eu fazia, o curso de formação em yoga, ele falou assim, a respiração Ujai é a respiração do Darth Vader. E foi aí que eu aprendi como que era o Ujai, porque só explicando eu não entendia. Então vamos começar mais com a expiração, que eu acho que vai ser mais fácil eu explicar pra vocês. Vai inspirar normalmente? Quando você expirar, abre a boca e imagina que você tem um vidro na sua frente e você quer embaçar esse vidro. Então você vai fazer... Como se quisesse embaçar o vidro. Faz isso algumas vezes pra você pegar como é que é o jeito que você mexe a garganta. Inspira, abre a boca e embaça o vidro. Mais algumas vezes. Agora a gente vai manter essa mesma ação da garganta, só que com a boca fechada. Não sei se vai dar pra ouvir. Você sente todo o arzinho aqui, assim, ó. Todo nessa região da garganta. Pratica um pouquinho aí. Se precisar, pausa o vídeo, toma o seu tempo pra praticar como faz essa ação da garganta. Quando você pegar o jeito, a gente vai fazer isso na inspiração e na expiração. Então você vai... É como se você estivesse travando a sua garganta pra respiração ficar toda nessa região aqui. Diferente, né? Essa é a respiração Ujjayi. Então esse é um pranayama que você pode fazer no começo da aula, por exemplo. Antes de começar a praticar os asanas. Ou você pode fazer em qualquer momento do dia. Porque essa respiração também ajuda a relaxar, acalmar o sistema nervoso. É muito boa também pra gente que tem depressão. Ela realmente acalma o nosso corpo. Você pode fazer ela em qualquer momento do dia. Ou antes de começar a sua prática de meditação, sua prática de asanas. No momento que você quiser. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. E aproveitando, deixa eu te contar. Você já deve ter visto aqui nos nossos outros vídeos que a gente tem o nosso projeto. Que é o Namastê 108. Então o Namastê 108 não é só o nosso canal de aulas de yoga. Ele também é o nosso projeto de dar uma volta na Austrália de campervan. Enquanto isso a gente vai ensinar aulas de yoga de graça por todas as cidades que a gente for. Super legal, né? A gente vai começar ela em fevereiro. Então eu quero te convidar a conhecer mais sobre o nosso projeto. Acesse o nosso site. É namastê108.com Lá tá tudo explicadinho. Como que vai funcionar. Qual que é a ideia do nosso projeto. E eu quero te convidar a fazer parte da nossa jornada também. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Obrigada por praticar comigo. Namastê. Obrigada. 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 Obrigada.